A entrega dos equipamentos eletrônicos, materiais de limpeza e eletrodomésticos foi realizada na tarde desta segunda-feira no pavilhão do bairro Bortote, local onde as voluntárias do Projeto Abrace se reúnem durante a semana. Seis entidades foram beneficiadas, Remanso da Pedreira, Fundabem, Apai, Apac, Albergue Bom Samaritano e Projeto Social de Futebol do bairro Bortote. Ana Paula explica que o lucro com as vendas das bolachas de Natal foi de 24 mil reais. Metade do valor usado para comprar os produtos solicitados pelas entidades. Nós fizemos, então, entramos em contato com as entidades e solicitamos para eles que eles nos enviassem o projeto daquilo que eles estavam necessitando. Então, eles enviaram para nós, nós fizemos uma votação no nosso grupo de WhatsApp, das voluntárias, em média 150, e conseguimos contemplar todas essas seis entidades com o dinheiro do lucro das bolachas. A outra metade do valor será investida na cozinha do pavilhão. Nosso maior movimento de valor do Abrace, né, e o nosso maior projeto é o das geleias. Então, nós precisamos adequar a cozinha com as normas da vigilância para a gente até expandir esse projeto. Para os representantes das entidades beneficiadas, um dia é de muita alegria. Essa renda que eles iam arrecadar com isso seria revertida para as entidades, né? Então, é maravilhoso, né, saber que a gente pode ser ajudado de uma forma tão bacana, né? Esse material que a gente ganhou dela vai suprir as nossas necessidades do dia a dia, né? Que são os cadernos para eles, para as atividades, o liquidificador para a cozinha e o notebook para o administrativo. Nossa instituição, ela sempre recebe, né, doações de todas essas iniciativas e com certeza é mais uma iniciativa que a gente abraça com carinho porque vem a somar para a nossa instituição. Atualmente, o projeto Abrace conta com mais de 150 voluntárias e voluntários que auxiliam em vários projetos, de costura, de crochê, de bolachas e também de geleias. A comunidade é convidada a participar dos projetos. A gente está aqui no pavilhão do Bortote, de segunda a sexta, na parte da tarde. As pessoas que queiram, são todas muito bem-vindas porque quanto mais voluntário, mais a gente consegue produzir. Então, de segunda a sexta, de uma e meia e seis, nós estamos aqui. É só vir até aqui.